Caixas de supermercado com autoatendimento já são comuns em Belo Horizonte, mas muita gente ainda não usa essa comodidade. Além de evitar filas, esse tipo de serviço dá ao cliente mais controle e conforto. A reportagem é da Priscila de Paula. No supermercado, tecnologia de ponta para agilizar a vida do consumidor. Nesta loja, são seis estações de autoatendimento. A Vânia costuma usar o serviço quando está na correria e a loja está cheia. Se tiver com poucos itens, no caso, igual está hoje, eu acho mais cômodo, mais rápido esse tipo de atendimento. O sistema eletrônico está em algumas lojas da rede, que tem 320 unidades em Minas e no Espírito Santo. Esta já foi inaugurada com a tecnologia, que está em outras 24 lojas da rede. O supermercado tem muitos operadores de caixa nos três turnos, mas o autoatendimento veio para ficar. O cliente que está na fila, ele vê o selfie com uma facilidade maior de passar mais rápido as compras. Com isso, ele agiliza o tempo dele. E também, para a gente, na loja, facilita em relação a tempo. O cliente não fica muito tempo na fila. Para garantir o apoio aos clientes que ainda não estão acostumados com a tecnologia, uma atendente fica à disposição para ajudar e tirar dúvidas. Principalmente para as pessoas mais idosas, às vezes, tem o costume, já tem aquela visão de que o atendimento com operador de caixa, ele é mais seguro. Aqui no selfie, a menina, ela serve mais para poder fazer essa ajuda. O Braga prefere os supermercados que têm o serviço. É fácil, é prático, já aprendi já, desde a primeira vez eu peguei os macetes e tudo. Você já conseguiu escapar de longas filas com o autoatendimento? Várias vezes, muitas vezes, sempre eu venho desse lado de cama. A tecnologia do autoatendimento está em outros segmentos da alimentação. Neste restaurante, que funciona no esquema self-service, o cliente escolhe o que vai comer e traz o prato para essa máquina. A balança pesa e aqui ele digita as informações e paga. É tudo bem rapidinho. O objetivo não é tirar vagas na empresa e sim ganhar em agilidade de produção, ou seja, de atendimento. O funcionário que não vai estar aqui, ele vai estar ou na parte de montagem ou de parte de produção. A loja também tem uma lanchonete e uma confeitaria. Em máquinas como esta, o cliente faz encomendas maiores para festas e pode pedir salgados, doces e até um cafezinho para tomar na hora. O maior investimento da empresa nos últimos anos tem sido em tecnologia. Nos últimos dois a três anos a gente investiu acima de 500 mil na parte de tecnologia da nossa empresa. Porque a gente enxerga que é a maneira da gente conseguir se adequar ao mercado e perpetuar nele para os próximos 20, 30 anos.